Design Gallery com muita novidade, toda a linha Wolf. Os faqueiros da Wolf chegaram mais pra gente, toda a linhaça inox. Se você quiser as linhas também douradas, esse é aquele que a faca fica em pé, muito bacana. Wolf Marca Alemanha é de 1894, você vai encontrar todas as linhas de faqueiros. Se quiser o preto também você encontra da Wolf. Tem também o furta-cor, olha que bacana. Linha Rainbow, furta-cor, você vai encontrar da Wolf também aqui na Design Gallery. Aliás, linha completíssima a Wolf, as linhas também furta-cor, olha que bacana, a linha Peer. O suplá em furta-cor, você vai encontrar R$69,00 nos estávamos cristal Wolf. As linhas todas furta-cor você encontra da Wolf, também os bolsos também, de uma decoração. As linhas também, se você quiser a linha tradicional, você vai encontrar também nessa linha toda, Peer em cristal Wolf. Tem os pratos rasos também, tem o prato de sobremesa, tem a xícara, é completíssimo pra você. Olha o lançamento, você pode comprar avulso também, quiser um conjuntinho, pode ser o conjunto. A colher Long Drink com a nota musical, está muito bacana, R$9,90. Se quiser os conjuntos, nós temos os conjuntos também, olha que bacana, lindo, na caixinha. Tem muito presente legal, olha, com furta-cor, com formato de flores, R$39,90, com quatro na caixinha também, são vários modelos. Tem muita peça, tá, olha, tem vários modelos, você vai imaginar de modelo, olha que bacana. R$39,90, com as folhinhas também, que está muito bacana. Os talheres, olha que legal, os talheres aqui, naquela linha Top Collection, esse é o lançamento, no todo ele escovado, no dourado escovado. Tem as linhas tradicionais também pra você, com a linha toda com cabo plaquê. E tem também os utensílios grandes, olha que bacana, toda a linha Wolf, com os utensílios grandes, olha que bacana. Wolf, é fantástica essa linha, os utensílios grandes todos, pra bolo, olha o presente legal esse aqui, hein, as linhas todas, com a melhor qualidade que você vai encontrar aqui na Design Gallery. Faqueiro, 36 peças em aço inóxico, suporte, que você pode servir americana, que é muito bacana, 10 parcelas de R$29,09. Linha Ocuizinho, marca francesa de extrema qualidade, os refratários em vidro boro-silicato, fabricado na França com 10 anos de garantia, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Vai o forno a gás, forno elétrico, forno de micro-ondas, olha aqui, você tem uma tampa também, que você vai encontrar R$49,09. E R$90,00 o Ocuizinho, marca francesa. Se quiser os refratários em vidro boro-silicato, nós temos os retangulares, até 400 graus de diferença de temperatura. Tira do congelador, põe no forno quente, com toda a tranquilidade, leva à mesa com toda a facilidade, tem os quadrados também, tem aqui pra forma pra bolo também, os retangulares em vários tamanhos, os potes também, olha que legal. Os potes em vidro boro-silicato, com a vedação em silicone, você leva onde você quiser, trava fantástica, e pra levar ao micro-ondas, basta levantar essa tampinha, você pode levar com tampa e tudo, só levantar essa tampinha no micro-ondas, a partir de R$19,09. Ah, isso aqui é legal, pra fazer aquele cake ball, olha que bacana, a classe tesoura, você vai fazer o cake ball, formato de flor, formato de coração, formato de estrela, R$39,09, é lançamento. Voltando às formas, você tem as formas pra bolo, com antiderente, aprovadíssimo pelo Inmetro, classificação A do Inmetro, você vai encontrar R$39,09. Papudim também, também aprovadíssimo pelo Inmetro, os conjuntos, olha que legal, aqui com as formas, quatro formas quadradas também, você vai encontrar R$99,90, pequena, média e a grande também. Se quiser com os três formatos, coração, redonda e quadrada grande, você vai encontrar também R$99,90. Se quiser as três redondas, R$24,26 e R$28,00, que solta o fundo, você vai encontrar aqui na Design, galera, R$69,90 e toda a linha verde, olha que bacana. A linha dos copos verdes também chegaram pra gente, R$69,00, pode ser o baixo, pode ser o alto, as canequinhas estavam na cor verde, R$39,90 com seis. Os pratos, olha que lindo, os pratos, todas essas linhas tropicais chegaram com a borda em bambu, os talheres em bambu e os pratos também, olha, das araras também, olha que bacana. Os pratos das araras você vai encontrar aqui na Design Gallery. E vários lançamentos, uma das melhores marcas do mundo, Jomaf, marca portuguesa, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Estamos gravando aqui na Marechal Deodoro, número 98, coração do Gonzaga, com muitas vagas de funcionamento pra você. Também nas redes do André, número 3, próximo ao Conselheiro Neves, também pode ver também, muito lançamento, muita novidade, dgpresentes.com.br, nosso site completíssimo pra você. Pelo Delivery você pode comprar também, tem muita novidade também no Instagram, Facebook, Design Gallery.